E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui pessoal no Seja um Ninja do Parkour E nossa, já estão tentando me derrotar aqui galera E basicamente eu sou um ninja, nossa vocês viram, eu quase caí pra fora do mundo, só que eu fui muito rápido e voltei E galera, vocês não sabem cara, tinha um hacker aqui no servidor, gente E tipo, ele tava derrotando todo mundo E aí gente, ficou eu e o hacker batalhando muito Até que ele quitou do servidor galera Ou ele foi eliminado, porque ele ia me derrotar Daí tipo, ele saiu do servidor E eu achei que tava gravando, daí eu vim conferir E não tava galera Porque a memória ficou cheia aqui do computador Daí eu tô voltando agora de novo E vamos fingir que nada aconteceu e vamos começar de novo Dessa vez, sem hacker Vamos ativar o poder dos ninjas Vamos galera Vamos pegar esse pessoal aqui gente Basicamente esse jogo aqui é uma batalha de ninjas E a gente precisa ficar em primeiro no placar que tá bem ali ó No caso, eu tô com 24 eliminações Porque foi as que eu fiz agora Só que galera, eu preciso basicamente Fazer uma sequência de eliminações Até eu entrar tipo No placar que eu ultrapasso as pessoas É como se fosse um top global, sabe? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho Primeiro só vamos derrotar aqui alguém Quero mostrar pra vocês Eita galera Olha esse cara aqui Nossa Ui, me derrotou galera Beleza, ele jogou bem Ele jogou bem pessoal Vamos lá Vou pegar aqui a minha katana E toma Cadê? A pessoa tá aqui em cima ó Vem Opa Aqui ó Aqui ó E não Ah cara Pegou por trás Não consegui me defender pessoal Mas agora eu vou ativar O poder máximo E toma E lembrando galera Que a gente tá rumo aos 150 mil inscritos Então se você for novo Seja muito bem vindo Eu sempre trago uns jogos muito legais aqui no canal E olha isso Consegui acertar esse carinha aqui Uh, uh Derrotei ele Boa galera Então vamos embora pessoal Como eu disse aí Chegaram aos 150 mil inscritos Gente E vamos seguir aqui Rumo a ser o top 1 desse jogo galera Pelo menos aqui do servidor né Até porque O top global deve ser difícil Olha essa pessoa aqui ó Ó Tentando acertar ela Uh, consegui acertar até Até que eu consegui acertar ali Mas não foi suficiente não Uh, fiquei Não, tiraram minha visão Uh, pula Pula, desentou Toma, toma, toma Toma Uh, fui eliminado Não consegui derrotar ninguém Tinha um monte de gente gente Um no meio do outro Um monte de gente gente Mas tinha um monte de gente Tudo misturado um em cima do outro E não tinha como Mas vamos lá galera Dessa vez vai Uh, vem cá minha filha Opa Ela tá com aquela bem pesadona Ai, cuidado E Vai derrota Uh, derrotei Boa Vai lázinho ninja Escala o prédio, escala o prédio, escala o prédio Ih, vem pra cá Isso Dá aquela jogadinha Jogadinha geladinho Uh, vem cá meu filho Eu sou um ninja profissional Você não vai conseguir fugir não Aqui galera Vamos lá Pula, joga Vamos subir atrás dele Ih, uh Sobe aqui de novo Cadê a pessoa aqui ó A pessoa aqui ó pessoal Uh, ele caiu pra baixo Ele, ele tá subindo O que ele tá fazendo Calma aí pessoal Deixa eu tentar pegar ele Ai, ele tá pulando pra fora Uta Que isso Que isso que ele tá fazendo meu filho Gente Vou te pegar Você não vai fugir não Aqui galera Esse de laranjinha aqui ó A gente tá marcando ele tá Ó só Cadê ele Fugiu Eita Escaria aqui ó Derrotei Uh, boa Fugi, escapei Uh, derrotei, derrotei Nossa foi quase galera A Gabi derrotou a gente pessoal E a gente nem conseguiu ultrapassar as pessoas ali Quando a gente derrota muita gente seguida Aparece um negócio que tipo A gente ultrapassou milhões de pessoas Entendeu Tipo milhões de pessoas que chocaram o jogo E a gente meio que ficou numa posição na frente delas Entendeu Daí olha só Vamos derrotar esse cara aqui que ele tá parado Boa, derrotei Uh, já vamos pontificar mais Ai, tô com pouca vida Tô com pouca vida Beleza Eu não vou chegar de perto pessoal Enquanto que estamos com pouca vida Uh, derrotei Vai Lazento Ativa o modo Naruto Toma minha filha Aquela mina ali A loira aqui pessoal Ela tá com um pouco Pouca vida Uh, derrotei ela Derrotei pessoal Boa Vamos, vamos, vamos Vamos Lazento Passa todo mundo Vence, vence Galera, eu tô com pouca vida Então eu não vou pegar combate de perto Porquanto que eu preciso esperar Recuperar minha vida, entendeu Ó esse carinha aqui que tá querendo Vim combate de perto comigo Ah, fui derrotado galera E olha só gente Batemos aqui um novo recorde Olha só A gente tá Seis abaixo Não entendi Mas a gente ultrapassou 953 mil pessoas Cara Com essas eliminações que a gente fez Ou seja Jogamos muito bem Boa, derrotei a menina aqui E vamos lá Lazento Boa Vamos subir Escala, 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 escala Cadê as pessoas, cadê as pessoas Ali tem um menino ali Olha o menino ali Toma minha filha Toma minha filha Uh, derrotei galera Boa Nossa Aqui tava esperando ficar parado Né, espertinho Ah, agora você vai ver Agora você vai ver Vem cá, vem cá, vem cá Sobe no Lazento Uh Vai Lazento, pega ele Não, 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 não Vai, vai, escala, escala Uh, pega ele, pega ele Uh, derrotei galera Fiquei com pouca vida Mas consegui Beleza Vamos pegar essa pessoa aqui agora Olha esse Pietrinho aqui Tá vindo perto de mim Uh, Pietrinho Esse Pietrinho tava me derrotando Toda hora, pessoal Vamos lá galera A gente vai tentar derrotar ele, ó Tentar atacar isso aqui nele Ih, Pietrinho, Pietrinho, Pietrinho Ah Hã Como assim? Sinceramente eu não entendi A gente tava muito longe, cara Mas tá bom Vamos pra outra aqui, pessoal Cadê ele? Eu quero achar esse Pietrinho Pietrinho, Pietrinho Aqui é aquela loira Que a gente tá derrotado aquela vez Opa, aqui é essa pessoa aqui Com pouco, pouco life, ó Vamos derrotar ela Aqui, ó Sobe atrás dela Ela aqui, ó Não, essa daqui não é outra Mas essa daqui eu vou pegar também Vem cá Uh Galera, olha a velocidade De um ninja de verdade Aqui a gente só vai tacando assim, ó Andando de um lado pro outro Aqui a gente vai acertar alguém Opa, aqui a pessoa ficou invisível Ih Ih Calma Calma Vai, 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 vai Toma, Churiken, 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 Churiken Uh, derrotei um Derroto outro Derrotei outro Nossa Que ninja é esse, galera Que é isso? Desse jeito eu vou ser contratado Por alguma tribo de ninjas Olha só Que habilidade Vem cá, esquiva Cuidado, galera Estão tentando chegar perto de mim Quanto que eu tô Nossa senhora Eu tô muito bom aqui nesse jogo, gente Olha só essa menina aqui vindo igual a maluca, ó Sabe, minha filha, doida Tá vindo igual a maluca Derrotamos ela Boa, pessoal Vamos subir aqui, então, ó A gente já derrotou bastante gente Ganhamos aqui até uma poção de vida, tá vendo? Daí eu não vou usar essa poção agora, pessoal Por conta... Que a gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai esperar Quando a gente tiver pouca vida Aqui o Pietrinho Aqui o Pietrinho Uh, Pietrinho Vem Vem, Pietrinho Vem É eu e você agora Eu e você na batalha de ninjas Cadê? Ele subiu lá pra cima, pessoal Uh Vem cá Vai, sobe, 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 sobe Ih Cadê ele, cadê ele? Tá vindo atrás de mim? Tá não Olha ali, ó Venha, Pietrinho Em frente O seu oponente Eu terei A minha vingança contra o Pietrinho Venha, Pietrinho, venha, Pietrinho Olha só, galera Ele pulou pro outro lado Tô tentando adivinhar onde que ele vai passar Eu acho que eu até acertei uma nele Uh, que isso Ele tava acertando eu longe Será que é bug do servidor, pessoal? Talvez seja, né? Vamos lá, gente Vou tentar subir aqui atrás dele, ó Uh, ele tá aqui em cima Olha ali em cima aqui, ó Olha aqui, pessoal Uh, olha jogadinho de geladinho, pessoal Jogadinho de geladinho Joga de geladinho, nozito Joga pro outro lado, nozito Ui Joga de geladinho, nozito Nossa, o pescocinho, pessoal Daí olha só essa menina que vindo atrás de mim, ó Sai fora, minha filha Você nunca irá me derrotar Olha como eu fujo, galera Eu fujo E vou me defendendo das pessoas Daí olha só, o Pietrinho tá parado aqui em cima, ó, gente Se ele ficar parado, eu derroto ele Quer ver, ó Tá, ele não parou, tá bom Vamos subir aqui em cima desse muro aqui E ver se alguém fica parado Antes de derrotar a pessoa parada Inclusive vou usar essa poção de vida aqui, gente Poder encher a nossa vida aqui, ó Prontinho Encheu? Cadê? Encheu? Ih, cadê? O que é isso? O que eu fiz? Ah, encheu Nossa, mas demora muito, hein Até que a gente usa aquilo ali Alguém já derrotou a gente já? Mas enfim, vamos agora para o próximo mapa, galera Vamos lá Olha só, ninguém foi derrotado ainda Quem será o primeiro a eliminar? Uh, quase foi eliminado, gente Nossa Era pra me ter deixado a poção pra usar agora, hein Olha o pessoal vindo atrás de mim Que isso? Que isso, galera Tá vindo todo mundo atrás de mim? Não, eles tão me perseguindo Nossa Toma no ar, tá? Nossa, belezito Atirando igual um maluco Esses shurikens Vamos lá, galera Vou continuar aqui tentando derrotar o pessoal Olha só, eles tão pulando pra lá Venham casser os ninjas Uh, derrotei outro? Que que é isso? Vai com o cara, belezito Bom de mira Olha só, pessoal Ó, tentando seguir a pessoa com a mira, tá vendo? Eu tenho que, tipo, tentar prever o lugar que a pessoa vai Tá, ó Ó, tipo essa menina aqui, ó Olha lá, tá vindo Eita Perdemos, galera Mas batemos aqui um recorde Ih, vamos ver Ultrapassei 3.815.607 pessoas Nossa, a gente ultrapassou muita gente, hein, pessoal? Mas vamos lá, ó Derrotar esse povo aqui Vem cá, seus maluco Venham Venham Me enfrentem Me enfrentem Me enfrenta Não corre não Não corre não Cadê? Quem é que quer enfrentar eu? Ó, escapa pra trás Tá, não Eu não vou ficar cansando o dedo à toa, né, galera? Vou esperar o pessoal vir Eita, tem alguém tentando me acertar, ó Ah, em cima da árvore, espertinho Vou fazer isso também, pessoal Vamos subir aqui em cima dessa árvore aqui, ó Sobe, 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 sobe Daí aqui em cima A gente acerta as pessoas, elezinho do gênio Vamos lá, galera Vou ficar tentando acertar o pessoal daqui de cima, ó Será que eu consigo derrotar alguém daqui? Deixa eu ver Sim, ó Ó, tô jogando mais ou menos Assim, joga Não sei se tem gente ali ainda Ah, vamos lá Olha só, pessoal Tentando acertar eles Mas eu não tô conseguindo Muito difícil Aqui, uma pessoa aqui, ó Uh, eu joguei no lugarzinho certinho Mas ela... Ai, que susto Nossa Gente Que susto Ui, cadê ele? Ui, cadê ele? Nossa Galera Que isso Eu acho melhor a gente não ficar aqui, não Eu só vou derrotar aquela pessoa ali Pronto A gente vai derrotar alguém daqui de cima, né? Cara, eu só queria derrotar uma pessoa Só uma pessoa do nosso esconderijo, galera Aqui, ficou com pouca vida Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Não, não, não Não seja derrotado por outra pessoa, não Seja por mim, por favor Seja por mim, seja por mim Não 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 Por favor, deixa eu Deixa eu Uh, derrotei Boa Eita, tá me perseguindo essa maluca Sai fora, maluca Galera Quando a gente perder de novo Eu vou mudar meu equipamento, beleza? Daí, a gente vai colocar Aquela espada longona ali Gigante, galera Muito grande, cara Parece uma ioro Olha só o carinha aqui vindo atrás de mim Olha a menina aqui Tipo uma ioro Vamos lá, sobe aqui em cima Aqui, o Pietrinho Pietrinho Nossa batalha, sei lá Mais Que lendária Vai, Luzito Pega ele Venha Escalar a parede Ih Pega a sword Vai, pega o Pietrinho Pega o Pietrinho Ele aqui, ó Vem cá Vem cá, Pietrinho Uh, derrotei Toma, Pietrozinho Burra, galera Aquele ali talvez seja inscrito, gente Porque ele tava toda hora me seguindo Pra poder me derrotar, entendeu? Ele tava me derrotando toda hora Daí agora ele virou o meu rival, entendeu? Tem uma pessoa vindo por aqui, ó Eu acerto, hein? Nossa, pula que ela vai rodar Nossa Ai, perdi, galera Mas até que a gente fez uma pontuação boa Daí vamos mudar aqui o nosso equipamento Olha só A gente consegue mudar pra essa sword aqui Daí agora vamos jogar E olha o tamanho disso aqui, gente Olha o tamanho, galera Que isso Vambora Agora eu quero ver quem ganha Vamos lá, gente Tem uma pessoa aqui Tá em cima dessa árvore aqui, ó, pessoal Tá, vamos lá Vamos subir aqui em cima rapidão, ó Ó, galera Vou subir, 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 subir E Uh E Roda, Lanzito Uh Não, ela tá fugindo Vai fugir não, minha filha Ui, nossa, acertei no ar, galera Nossa 2, 3, e Uh, quase 2, 3, e Uh Nossa Eu derrotei alguma pessoa, galera Mas a gente acabou indo junto também Por conta que essa sword aqui Ela é um pouco lenta Olha só Ela é muito pesada, ó Só que ela é bem forte, ó Tipo, se a gente acertar A gente derrota O difícil é só acertar, pessoal Vamos tentar chegar nesse pessoal aqui, ó Ih, opa Ela vai vir de perto de mim Ih Não, não veio, não veio Vai, vai, Tudinho Uh Vai, pega Vai Pega ela Ih Não, não, não Uh Ah, não tô conseguindo pegar ela, pessoal Meio que não tem um dash pra frente Tipo, a gente tem que ficar indo de ladinho, entendeu Se tivesse um pra frente seria muito bom Só tem pros lados e pra trás, só Ih Uh Não pegou, beleza Vamos lá Mais um golpe Uh Acertei Nossa, aquele ali pegou em cheio quase, hein Ih Não consegui acertar de novo Ih Calma aí Não, não, não Pula Ih Uh Acertei Nossa, Lanzito Calma Nossa Ai Galera, ela é muito boa Só que ainda assim É lento, cara Aquela outra ali O pessoal clica rapidão E tipo É facinho de te derrotar Agora, essa daqui Você tem que mirar muito bem Ou seja Essa daqui vai ser mais difícil E tipo assim Quanto mais difícil uma coisa dominar Mais inteligente a pessoa é, né Então eu vou mostrar A minha inteligência Ah, não Gente, não tem nem comparação, galera Aquela outra é muito melhor Mas ainda assim Eu vou tentar fazer uma sequência de eliminação muito boa Com essa daqui, ó Ó, vamos lá Um, dois, três e Roda Uh, o carinha veio junto, gente Ele tava me vendo de longe, galera Ele me viu de longe Já pula em cima de mim Já com ela carregada Mas beleza, ó Ih Uh, agora eu derrotei ele Foi esse cara aí mesmo Ih Uh, derrotei mais um Ih Uh Não Vai, Lanzito Uh Não, como, cara? Vou mostrar aqui uma coisinha pra vocês, galera Olha só isso daqui, ó Olha como que essa daqui É muito mais forte, cara Basicamente eu vou ficar clicando agora Igual um maluco Olha só Deixa eu chegar perto do pessoal Que aí vocês vão ver Como que isso daqui é roubado, ó Ó, olha só, pessoal Tem um carinha aqui, beleza Aqui a menina aqui Deixa eu ver se alguém vai pular aqui em cima Não pulou Ó, tem esse carinha aqui Que tava derrotando a gente aquela hora, né? Beleza Aí Nossa, quase derrotei ele Beleza Ele usou uma estratégia ali muito boa, né? Ele jogou a fumaça E ficou dentro dela Quer ver? Eu vou fazer isso também, ó Os três e Joga a fumaça E agora Ataca E a menina correu, cara Vem cá, minha filha Você não queria me atacar? Então vem Vem Cadê? Eu preciso de alguém pra derrotar? O pessoal não tá se juntando mais Igual aquela hora, cara? Parece que agora só porque eu tô aqui O pessoal não quer mais se juntar, ó Ó Eita Nossa Não, vou perder, galera Tô pouco life, cara Não, tô quase sendo derrotado já Nossa, galera Não vai ter como, não Vai ter como, não Vai ter como, não Tô até tentando aqui Mas, nossa Foi quase, cara A gente quase conseguiu, pessoal A única coisa que eu tô achando ruim aqui É que a gente é muito lento, ó A gente é muito lento E o dash só pega pro lado, cara Nossa, esse jogo aqui Dava pra ficar muito bom Se a gente corresse um pouco mais rápido pra frente Só que pra frente a gente é lentão, ó Ó Nossa, mas você viu como isso aqui é quebrado, pessoal? Eu tenho o carinha ali rapidão Uh Vai começar outro mapa, pessoal Então vamos lá Ó esse carinha aqui tentando me acertar, gente Ah, sou espertinho Vou te acertar primeiro Vamos lá Pegar essa sword zona aqui Ele vai tentar pular em cima de mim Carregando esse negócio aí, ó, pessoal Quando ele vier Eu tenho que Uh Vai pegar ele do zinto Pegar ele do zinto Uh Tá Ele tá tentando Ih, peguei ele Boa, ele tava tentando me acertar com o Churiken Se ele tiver acertado, eu tinha perdido Olha a minha vida, gente Tô com pouquinha vida Mas vamos lá Vai ser difícil eu conseguir alguma coisa aqui, tá, pessoal Já que eu tô com tanta pouca vida Então vamos fazer o seguinte Vamos usar o cérebro aqui, pessoal Vou subir em cima dessas árvores aqui gigante, ó Ih, tem uma pessoa subindo aqui, não tem? Uma impressão minha Eu tinha visto uma pessoa subindo Não, acho que não tem não Beleza Então vamos lá, galera Por enquanto só de longe Porque estou com pouca vida Então vamos ativar o modo ninja Vamos ativar o modo ninja, ó Ó, esse carinha tá querendo eliminar a gente Beleza Eu acertei algumas nele Vocês viram? Ele ficou com pouca vida Ele ainda tá vindo, ele ainda tá vindo, ó Igual maluco Igual maluco, beleza Beleza Ele desistiu, pessoal Ele foi derrotar outras pessoas aqui agora Ó, tem esse carinha aqui, esse robozinho Volta aqui, robozinho Aqui uma pessoa me seguindo Aqui, galera, encontrei um oponente Venha Enfrente-me Enfrente-me Ele tá correndo, correndo, correndo Ah, e não fica tão bom, ó As pessoas, quando elas dão esse dash aí, ó Se move muito rápido Opa Aquele ali, tô quase derrotando já Beleza Tô quase derrotando ele, gente Ele usou um clone aqui Eu acho que ele é esse daqui, ó Não, ele não é esse daqui Ele escondeu aqui nesse mato aqui, ó, pessoal Eu vi ele vindo aqui pra dentro Não, ele não tá aqui dentro mais Ele me trollou, galera Você viu? Tem um pessoal que tem uns poderes diferentes Eita, tô pouca vida de novo, galera Eita, galera Uh, quem é esse carinha aqui? Ó, acertei ele, hein Acertei alguém aí, hein Tô escutando que eu tô acertando Ó, acertei essa menina agora Uh, derrotei a menina Ih, perdi, galera Mas ainda assim, a gente jogou muito bem Cara, eu queria desbloquear outras coisas aqui Como que eu faço pra desbloquear, pessoal? Vamos ver aqui, ó Vamos escolher isso aqui mesmo Cadê? Como é que eu faço pra mim comprar alguma coisa? Aqui, ó, galera Vamos comprar Ah, comprar Não tá aparecendo, pessoal Ah, é de Robux Ah, não Não vou pagar 30 Robux Só por uma skin Não compensa E cadê? Como que eu consigo outras coisas, gente? Não tem, ó Ah, é tudo de Robux, ó Ah, tudo tem que comprar, pessoal Ah, nem Olha só isso aqui Tem uns negócios legais Cara, será que muda algum atributo Alguma coisa? Ah, não Daí seria triste, né, galera? A gente pegar um negócio aqui atributado E ganhar das pessoas Só porque a gente tá usando coisa de Robux Então, dessa vez não, tá? Vamos lá, galera Opa Alguém tá me acertando Derrotei um Opa Vamos lá Derrotei dois Uh Derrotei Derrotei três Uh Não tô chegando nada Derrotei quatro Que isso, Lanzito? Tá sem freio Derrotei quatro de uma vez Gente, o que que é isso? Tô sem freio Trapassei 900 mil pessoas, cara Tá, vamos lá, gente Vamos de novo Como que eu fiz aquilo ali? Eu não sei, tá, galera? Derrotei quatro pessoas de uma vez E quase derrotei cinco, tá? Ia derrotar Eita Eita Me trollou ali, galera Do nada fez uma cortina de fumaça E a pessoa virou um tronco Como que faz isso? Por que que eu não sei fazer isso, hein? Ah, acabei de achar aqui, gente A letra C, ó Letra C Cadê? Cadê meu clone? Cadê? Cadê? Não tá funcionando Tem que jogar fumaça Tem que fazer o quê? Gente, apertei na letra C Não tá fazendo nada, ó Cara, engraçado, né? Tá bom, então Uh, funcionou, gente Olha lá Agora virou Do nada eu apareci ali Deixa eu ver Eu consigo fazer de novo? Não Demora pra carregar, beleza Vamos lá, então Uh, te derrotei Espertão Tava me perseguindo, né? Chega perto de mim Acho que é, né? Aí, ó Cheguei perto da pessoa Não, não tá aparecendo meu clone, não Não tá, não Uh, apareceu ali o Luzinto Vai, Luzinto Corre delas Não Não entendi, não, galera Essa habilidade Ela simplesmente é usada Na hora que ela quer Eu quase caí do mapa Que perigo Perigo nada Olha só, galera Aqui é muita habilidade Ó, ó Profissional Opa Alguém me acertou Alguém me acertou aqui, pessoal Opa, tem uma menina aqui atrás Calma Vou fugir dela Deixa eu ficar aqui em cima Que sempre, pessoal Ó, aqui eu tô protegido, ó Tô protegido Ó, esse Ó, o carinha maluco, cara Cês viram onde ele me derrotou Mas eu agora Agora eu teria a minha vingança Calma aí, galera Nossa missão agora É derrotar ele um monte de vez seguida, cara Eu só vou derrotar se for ele Se não for ele Eu nem vou tentar Vamos ver se a gente encontra ele aqui E acabei de encontrar ele, pessoal Aparentemente, pelo que eu tô vendo É esse carinha aqui, né? Deixa eu ver Não, é um que tem um negócio verde Não é esse daqui, não Cadê? É um que fica acertando verde É só ele que tem aquela skin verde Talvez ele pague robux Imagino que sim, viu? Eita, derrotei mais um Eita Quase derrotei outro, galera Nossa, foi muito perto Só que eram duas pessoas de uma vez Daí, não teve como Daí, vamos lá de novo, pessoal Toma minha filha Uh, ai, quase Eu não desisto Vamos Eu botei a minha vingança Cadê, cadê, cadê Onde ele tá, cara? O difícil é achar ele agora Aquele carinha que fica acertando verde toda hora, ó É esse aqui, né? É esse aqui É esse aqui mesmo, ó Toma aí, babão Tá achando o quê? Que é o lezinho Então você me pegou desprevenido ali, cara Eu tava basicamente brincando De pular pra fora do mapa Ele simplesmente chegou E me derrotou Pois agora Todas as vezes que ele vier A gente vai derrotar ele Ó, ele tá aqui na frente agora, ó Pessoal Tá ali Ó, ele tá passando aqui, tá vendo? Ó, ele tá passando aqui Ó, ele tá correndo atrás daquela pessoa ali, ó Então vamos correr atrás dele também Aqui Ó, ele tá aqui em cima Beleza Acertei ele um monte de vezes Aqui Aqui Derrotei ele de novo Toma, babão Ô, minha filha Oi Oi Lazinho tudo da katana Olha só, galera Uma pessoa correndo igual um maluco aqui atrás de mim Cara, isso aqui vai Vai dar ruim pra gente Será que eu consigo acertar ele, ó Fica clicando bem rápido, ó Ó, bem rápido, bem rápido Cadê, cadê, cadê Uh Ai, foi quase, galera A estratégia dele foi boa Ficar descendo e subindo ali Enquanto eu tava parado, na verdade, né Mas é também porque eu não tava jogando sério Eu só vou jogar sério contra aquele carinha lá Agora, contra as outras pessoas aqui Eu só tô me divertindo Cadê? Vamos ver se a gente vê alguém acertando o verde Em algum lugar aqui, pessoal Porque ele tem aquela skin Opa Eu acho que eu achei ele aqui em cima, ó Olha aqui, olha aqui Aqui, ó Aqui, ó Uh Vem cá, Capitão América Vem cá, Capitão América Venha Venha Calma, ele tá fugindo Opa Uh Uh Nossa, no ar Que isso Eu tenho que ficar virando de lado assim Usando dash, ó Pra gente conseguir alcançar as pessoas Senão não tem como O mapa vai reiniciar Não, não, não Derrota Derrota o pessoal Vai, 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 Lazinto Vai, Lazinto Uh Derrotando todo mundo Derrotei Todo mundo O Lazinto Foi eliminado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau